Opa, bom dia, boa tarde, acabei acordando cedo né, espero que eu não gaguejo muito porque é um vídeo sem edição. Temos aqui ó, o Zora chegou e a Vanessa também. Cara, é complicado né, que eles sempre lançam personagens que parecem ser muito bons, aí eu fico pô, pra cacetei tudo, enfim. Aqui a gente vai ver rapidinho as habilidades deles traduzidas, vou passar pra vocês e eu vou dar a minha opinião assim, o que que eu acho, tá? Aqui não vai ter edição, provavelmente eu vou gaguejar um pouco, mas tudo bem. E vamos ver se, vamos ver né, vamos lá. Então a gente tem aqui ó, meu Deus cara, tô clicando tudo aqui sem querer, aí ó, beleza. Temos a habilidade 1 do Zora, que ele concede o efeito de armadilha nível 1 a todos os aliados com o maior poder de ataque. Então se tiver dois atacantes, sei lá, ele vai... Desculpa. Dessa armadilha de reflexão. Então aqui, esses 150%, quando eu tava vendo ali os testes do coreano, que a galera fez, não foi um dano tão alto, mas depende quem atacar ele. Se for um atacante, eu acho que o dano refletido volta com bastante força. Enfim, ele tem a questão de refletir dano né, é idêntico ao anime, bem parecido com ele. Aqui vai aumentar o poder, é personagem de debuff, então esquece, nem precisa upar a habilidade dele né. Então, a segunda habilidade, que é a habilidade 2 aqui. Zora tá, aplica nele mesmo né. Ó, 60% de chance de aplicar o efeito de bloqueio de efeitos debilitantes aos aliados por um turno. Bloqueia os efeitos debilitantes enquanto o efeito permanecer. Dá o efeito de enfraquecimento de uma redução de ponto especial a todos os inimigos. Isso aqui é interessante, não se compara no L, não dá pra se comparar, mas é interessante. Os pontos disponíveis para usar habilidades de passe e movimentos especiais são reduzidos. Que é engraçado, porque a Vanessa, que a gente já vai ler ele, dá pontos especiais. Ele vai tirar né. Então, engraçado, só é irônico. Aplica o efeito de enfraquecimento de redução de magia a todos os inimigos por um turno. Então, o poder mágico é reduzido em 35%. E... Isso aí depende, porque pelo... Não vejo algo tão sendo agregado assim, porque atualmente o meta tá sendo usado bastante Black Aster e Meroleona. E se tiver um fogo leão ali no meio, também seja interessante, talvez seja interessante. Mas essa redução de magia só ia funcionar pra Meroleona. Eu acho que vocês conseguem entender, né. Vai reduzir todos, só que no final vai agregar mais pra Meroleona. Então, na Ultimate, que essa Ultimate aqui é o que eu tava vendo live da galera da gringa. Então, falando que é uma Ultimate absurda. E vocês já podem ver aqui ó, 245%. Eu não sei se o mouse tá parecendo normal, tá parecendo, porque às vezes ele buga. Mas ó, 245% de aumento de defesa, cara. Isso aqui, eu acho que tá bugado isso aqui, tá. Eu acho que tá bugado. Mas se não tiver, é um absurdo. E ainda mais por causa da passiva dele, que eu já vou mostrar pra vocês. Concede um efeito de armadilha reflexiva nível 3 a todos os aliados por 2 turnos. É a mesma coisa que dano reduzido em 20% e refletido no inimigo em 300% quando atacado. O inimigo recebe uma redução de ponto especial. E ainda é isso. Quando em estado invencível, o dano original recebido é refletido no inimigo. Então, caso você não leve nenhum dano. Se você tiver o invencível, que é a questão da Vanessa, que a gente vai ver na Ultimate dela. O dano ainda vai ser refletido, só que você não vai receber dano nenhum. Beleza. Pelo que deu pra entender aqui na tradução, né. 60% de chance de conceder o efeito de fortalecimento de aumento de defesa nível 5, né. Ainda bem que eles botaram 60%, porque é nível 5 que esse aumento de defesa é 245%. É um negócio absurdo. Isso aqui tá bugado, cara. Aplica o efeito de enfraquecimento de dano de arma nível 3 a todos os inimigos com o maior poder de ataque por 2 turnos. Dano reduzido em 35%. O dano é reduzido. Isso aqui é nos inimigos. Beleza. Então, eles vão causar mais dano de 35% pra todos os inimigos. Cara, eu vi live da gringa. Todo mundo vai falar, nossa, essa skill pace aqui é a mais absurda que eu já vi. Provavelmente é a melhor do game. Vamos testar, cara. Eu achei muito interessante. E algo que ajuda bastante é que o Zoro, ele tem 112 de velocidade. Não é tão veloz comparado a um Willian e uma Charlotte verde. Porém, a passiva dele vai ajudar que eu já vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu aqui ir pro próximo. No ataque conjunto, remove imortabilidade. Imortabilidade. Só isso. Então, deixa eu ver aqui a probabilidade de ativação em 10%. Ele aumenta a probabilidade. Nossa, você vai ter que upar essa ultimate, cara. Botar 100% de chance de aumentar em 245%. Caraca. Tá, então. Probabilidade aumenta em 60% de aplicar o efeito de debilitantes. É, então você vai ter que upar a segunda habilidade, a ultimate. A ultimate com prioridade, né. É o que a gente deu pra ver aqui, né. Passiva quando você libera o LR. Se todos, aliás, tiveram o atributo da habilidade. Então, o seu time inteiro precisa ser azul. A batalha começa... Com mais 15 para si mesmo de velocidade aumentada. Ele tem 112, mais 15, 12, 25, 26, 27. Ele passa o Willian e a Charlotte. Então, se ele tiver as pedrinhas lá de velocidade, se ele tiver o equipamento de velocidade. Provavelmente, a gente vai ter que fazer os testes, mas fazendo as contas aqui rapidinho, ele passa a Charlotte e o Willian. E você já consegue dar ultimate dele, dando o dano refletivo. Só que ele precisa estar no time azul. Então, bem interessante. E todo mundo tá falando um absurdo da ultimate dele. As outras habilidades dele, que são a passiva de estrelas de nível 1 e nível 2. No nível 1, você precisa de duas estrelas. No nível 2, você precisa de cinco estrelas. Na nível 1, se você tiver o efeito de armadilha de reflexão. Que é aquele negócio de refletir dano. Qual aplicado a você no início do turno? O efeito de melhoria de 30% de redução de dano recebida será aplicado por um turno. Então, deve ser nele mesmo, né. Não deve ser em todos os aliados. A mesma coisa se repete em cima. E se todos os aliados tiverem um atributo habilidade, que é o azul. No início da batalha, todos os inimigos com o maior poder de ataque recebem o efeito de fortalecimento por um turno. Bloqueio, efeito de reforço. Aplicar o efeito. Todos os inimigos, tá. Então, eles não vão poder colocar buffs neles mesmos. É o que deu pra entender. Enfim, a tradução tá aí também. Caso alguém queira interpretar também. É, a gente conseguiu ler aqui, a gente já consegue ver mais ou menos como que o personagem funciona. Temos agora a carta, é isso mesmo. A carta dele, caso você coloque a carta nele, ele ganha um buff extra. E ganha um efeito de armadilha reflexiva nível 2. A todos os aliados por um turno. Então, se você ativer a segunda habilidade dele, ele vai dar a... Deixa eu confirmar, né. Ter certeza. Tá, tá. Não, é a segunda habilidade mesmo. Segunda habilidade nele mesmo, você ganha armadilha reflexiva. Então, ele vai dar a armadilha reflexiva no ataque básico, na segunda habilidade, na ultimate, se você tiver a carta. Se você não tiver a carta, a segunda habilidade não vai ter a armadilha reflexiva aplicada a todos os seus aliados. Então, interessante. E a habilidade da carta, que você pode colocar aí em qualquer personagem, vai funcionar. Classe atacante. Não entendi isso aí, mas tudo bem. Quando atacado por um inimigo, há 40% de chance de aplicar o efeito de fortalecimento de 20% de aumentar a defesa a todos os aliados por dois turnos. Isso aqui é bem interessante e dá pra aumentar essa porcentagem, né. Por causa que tá no nível 0, essa carta. Não é uma carta ruim pro Zora. Olhando de primeira, eu não achei uma carta ruim. Aumenta bastante a defesa dele e também da questão da armadilha reflexiva a todos os aliados. Não achei ruim de primeira. E acho que encaixa bem pro personagem. Agora, agora a gente vai passar pra Vanessa, né, cara. A Vanessa chegou. E assim, eu achei o Zora muito bom. A ultimate dele é muito interessante. A passiva LR dele, pelo fato de o seu time inteiro for azul, que isso aí acaba sendo um negócio ruim porque o time azul não tá no meta atualmente, ele aumenta bastante a velocidade e ele consegue dar ultimate bem rápido. Provavelmente mais rápido, né. A gente vai ter que fazer o teste. Mas quase certeza, provavelmente, né. Eu vou dar certeza aqui, né. Ele vai ser mais rápido que a Charlotte e o Willian. O Willian azul. Então, é uma velocidade bem interessante caso esteja no time azul. Caso não esteja, ele ainda continua sendo veloz. Mas aí ele vai competir, eu acho que lá com uma Noelle azul. Ele vai ter que... Você vai ter que buildar bastante bem ele pra ele ter bastante velocidade. Enfim. Mas é algo interessante. Só tem esse negócio de ter que ser esse time azul. E o time azul atualmente não tá no meta. Mas com esse Zora chegando, talvez ele venha pro meta, né. Vamos ver como que vai funcionar o PVP aí durante a semana pra ver como que vai ser, né. E vamos agora pra Vanessa. A Vanessa é um suporte azul. Eu não tinha comentado, mas o Zora é um debuff azul. E a Vanessa é um suporte verde loop. Desculpa aí, eu falei errado. Ataque básico. Dá um dano aí, beleza. Ela é suporte, então não me interessa muito. Dá o efeito de fortalecimento de pontos especiais em dois a olhado com maior poder de ataque. Tá, mais ou menos. Interessante. Tá. E na segunda habilidade, 60% de chance. Pode aumentar essa bênção de proteção pra dar 100% de chance de dar a bênção de proteção aos aliados por dois turnos. Quando um ataque recebido do inimigo é compensado pelo bloqueio, o efeito de recuperação de vida, né, de 8% da saúde máxima é aplicado. Então, é... Não ia encaixar por causa que você precisa de... O time verde vai encaixar bem com ela, mais ou menos, vocês vão perceber. Mas caso tenha um Black Asta ali no meio, o Black Asta vai dar o bloqueio garantido. E isso aqui é interessante, porque vai... Todos os seus aliados, o seu time inteiro, vai ter cura por causa da bênção dela, a bênção de proteção. Enfim, só um comentário. Não acho que ela vai encaixar com o time Black Asta e pode ser que encaixe, né. Vamos ver como que vai ser. E tá, ataque básico, a ultimate. Ultimate dela, isso aqui foi um negócio que eu falei... Cara, isso aqui no time verde, aí lascou, né. Aí lascou. Isso aqui no time verde, aí lascou. Vamos ver como que vai ser, né. Concede o efeito de invencibilidade aos aliados por dois turnos. Que deu a entender, pela tradução, a todos os aliados por dois turnos, ninguém vai receber dano. Aí tu me fala, né. Time verde, Charlotte, no início do turno, dá defesa pra todo mundo. Dá uma redução de dano de 54%. Temos também a Meryliona, que causa um dano interessante, só que na segunda habilidade ela dá a questão do efeito mana skin. Que é mais resistência a dano, é mais um negócio. E aí vai ter essa Vanessa. Aí tem a Fanny, né, pra causar dano no personagem de ataque. E vai ter essa Vanessa que vai dar a invencibilidade aos aliados por dois turnos. Eu até não vi a velocidade dela, deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? A velocidade dela... LR máximo 110. É menos que o Zora, mas não é uma velocidade tão ruim, tá. Não é uma velocidade tão ruim, não. Então, cara... Entre os dois personagens, eu achei o Zora bem interessante. Porém, pelo time que a gente tem no meta atualmente, o time verde ser um time mais forte que o time azul. E eu acho que a Vanessa vai encaixar muito bem. E a Vanessa vai aparecer muito mais que o Zora, tá. Vai aparecer muito mais que o Zora. Isso é só achismo. Pode ser que não seja isso, né. Mas, esse negócio de ser invencível é bem interessante. Ela acaba não sendo tão rápida, porque a gente vai ver ali nas passivas dela. Ela só tem o 110 de velocidade mesmo. Mas é interessante. 60% de chance de aplicar efeito de remover dois debilitantes aos aliados, né. Dois efeitos de debuff. Então, dá pra aumentar essa probabilidade de 60% pra 100%. Garantir, né. Então, interessante. E a ultimate dela. Bem interessante pra time verde, que é um time bem forte. Vai encaixar. Vamos agora pra ataque conjunto. Ataque após aplicar o efeito de remoção imortal ao inimigo. É igual o Zora, né. Então, como a gente pode ver. Só a segunda habilidade, a ultimate de novo. A gente vai ter que upar, assim. Caso você queira maximizar realmente a personagem. E garantir os efeitos dela. Então, vamos aqui pra passiva LR dela. Se todos os aliados tiverem o atributo sabedoria. Que é o verde. Aplique o efeito de câmera de destino ao mago aliado classe defensor. No início da batalha. Filho de destino. Quando a vitalidade é de 30% ou menos. O efeito de imortalidade. Que ele acabou traduzindo aqui. É aplicado por um turno. Então. Defensor. Pode ser que seja a... Ai, 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 ai. Pode ser que seja... A Meroliona. Não tava vindo o nome aqui. Mas a Meroliona vai demorar um pouco. A não ser que ela esteja bem buildada com bastante magia. Se tu tiver uma Meroliona com bastante magia. Ela vai ter menos vida, né. Então vai ter menos defesa e tal. A não ser que você pegue a porcentagem de defesa lá nos equipamentos. Mas eu acho que deu pra entender. O Black Aster. Já ia ser interessante. Mas a própria Rainha das Bruxas já dá o imortal. Só que agora não precisa ser o time... Ah, mas aqui precisaria ser o time todo verde, né. Eu já tô brisando aqui. Não ia funcionar. Mas enfim, é... É uma passiva e LR. Eu achei a passiva do Zoro mais interessante. Mas pode ser que caixa bem. Quando a Meroliona ficar com pouca vida, isso aí vai ser aplicado. E a Meroliona é um personagem bom. Tá. Agora temos as passivas de Estrela. Nível 1. No início do turno, concede um efeito de fortalecimento de 50%. No aumento da ação de um mago aliado classe defensor. Então... A Meroliona, né. Encaixa perfeitamente pro time de Meroliona. No início do turno, concede um efeito de fortalecimento de 50% de aumento no poder de ação. Há um mago aliado classe defensor. Após a morte, que provavelmente deve ser da Vanessa, após ela ser derrotada, concede um efeito de fortalecimento de aumento de pontos especiais a todos aliados. Em 8. Acabei passando. Então se ela for finalizada, né. Ela acabar sendo derrotada ali na luta. Ela vai dar um aumento de pontos especiais em 8 em todos aliados. Então é mais uma chance de conseguir causar ultimate e derrotar o inimigo. Dar uma reviravolta ali na luta, né. Então, interessante. Vamos aqui pra carta dela. A carta dela, se você colocar a carta na personagem, concede efeito de fortalecimento e escudo absoluto a todos aliados por um turno. Que é o bloqueio garantido, né. Então, você não precisa necessariamente do Black Ass, só que o Black Ass, ele... O Black Ass foi só uma ideia, tá. Foi só uma ideia, pelo amor de Deus, gente. Mas o Black Ass dá o bloqueio garantido por 2 turnos. Aqui ela vai dar por 1 turno. Então, interessante. E o efeito da carta dela, se tiver o efeito de fortalecimento de bênção de proteção, que a gente vai botar na segunda habilidade, se eu não me engano. É... Na segunda habilidade. Se tiver o efeito de fortalecimento de bênção de proteção, o efeito de redução de dano de 20% será aplicado. Pô, perfeita essa carta, cara. Aparentemente, ela não precisa nem upar a carta. Caso, provavelmente, se você upar a carta, vai aumentar esse 20% aqui. Pô, mas essa carta aqui é perfeita, cara. É uma carta que você não precisa de probabilidade. Tá perfeito. Só precisa da bênção de proteção, né. Então, você vai ter que usar uma Vanessa obrigatoriamente, né. Enfim. Então, essas foram as habilidades do Zora e da Vanessa, que eles acabaram de chegar. Diga aí nos comentários o que vocês acharam dos personagens. O Zora eu achei muito interessante. O problema é que o time azul não está tão forte no meta. Pode ser que agora ele fique forte por causa do Zora, né. E time de contra-ataque, então, se encaixar uma Vanessa com um Lucky. Só que o Lucky não causa muito dano. A gente poderia botar um Rei Mago, aí seria melhor. Tentar encaixar mais um personagem azul que a gente tem. Sei lá, um Willian no meio. O Willian, sendo que ele tem dois personagens de velocidade, seria a Vanessa. Enfim. Dá pra fazer os testes. Não é um time que tá mais forte, não é tão forte no meta agora. Agora, a Vanessa tem a Ultimate, foi dela, foi o que mais me chamou a atenção, tá. E o time verde é um time forte. Então, provavelmente, vai encaixar bem. E ela vai aparecer no meta, eu acho que com quase certeza. Ela pode aparecer no meta. Mas a gente tem que primeiro verificar e ver como que o meta vai se lidar, né. Como que o meta vai se moldar com esses dois personagens chegando. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo sem edição. Foi lendo as traduções, passando pra vocês. E é isso. Falou, é nóis. E até a próxima. E é isso. E é isso. Legenda Adriana Zanotto